Uma questão que eu tinha falado sobre orquestração e coreografia, e eu tinha falado pra vocês de coreografia. E a gente falou dessa ideia de que a coreografia são componentes que interagem entre si, coreografam, né? Pra resolver alguma coisa, não tem um cara central. Por exemplo, um exemplo é vários compradores, vários vendedores e uma negociação que acontece entre eles pra tentar fazer um negócio. Que pode ser inclusive automatizado, né? E no futuro existe uma tendência muito forte a ter essas coisas automatizadas. Um exemplo disso também é bolsa de valores, né? Hoje em dia muita coisa na bolsa de valores é automatizada. Alguém aqui investe na bolsa de valores? Alguns investem? Eu não sei quem investe por conta própria, né? O cara tem que ter uma grana pra investir por conta própria. Mas quem investe por conta própria tem um software. Tem software que você instala na sua máquina. E esse software você pode configurar ele pra ter gatilhos, né? Se o preço da ação tal descer pra menos do que isso, vende. Tá certo? Se o preço da ação tal cai pra tanto, compra. Você pode deixar algumas coisas configuradas. Porque você não fica na frente o dia inteiro lá do painel olhando, né? Você vai deixar o teu software lá configurado com algumas regras. Tá certo? E o sistema toma decisões automáticas. Certo? A última vez que eu vi um software, ele só tinha essas regras. Hoje em dia talvez tenha até alguns com machine learning. Que vai te dando algumas sugestões. Não sei. Alguém tem alguma coisa com machine learning que faz isso? Mas isso é um exemplo também de uma negociação automatizada. Por quê? Porque na hora que você deixa o teu software lá rodando com as regras acontecendo, você, de uma certa maneira, tem o cara que tá do outro lado também, que vai vender a ação, também pode ter um software com regras rodando. Então isso pode fazer com que os dois lados, uma negociação aconteça. Por quê? Porque um lado tinha uma regra lá que baixou um preço pra X, que disparou uma regra do teu lado pra você comprar a ação daquele cara, porque tá num preço X. Então essas coisas podem acontecer por coreografia. Tá? Orquestração é quando você quer estabelecer previamente uma sequência de coisas e como elas vão acontecer. Então a orquestração, ela se difere da coreografia, porque ela não tem esse comportamento emergente. Emergente que a gente diz, é que, por exemplo, nesse processo de negociação, quem vai entrar na negociação? Quem vai fazer oferta? Quem vai fazer o quê? Eu não sei previamente. Depende de como acontecia ali na hora. E aí geralmente um barramento é interessante, porque você vai ter um lugar público, onde o cara coloca oferta, o outro negocia, não sei o quê, tá, tá, tá. A orquestração não é bem assim. A ideia da orquestração é que vai ter um camarada que vai dizer exatamente como as coisas vão ser executadas. E eu já tinha introduzido pra vocês a ideia de Workflow. Quando eu falei do Dataflow, eu mostrei a ideia de Workflow, que são aquela forma de você padronizar um processo que pode ser repetido, né? Então ele vai organizar de forma sistemática certos recursos e certas tarefas. O Workflow, ele tem sido muito usado por quê? Porque você pode ter reprodutibilidade, ou seja, isso é muito usado, por exemplo, na ciência, né? Às vezes eu tenho um processo de tratamento, análise de dados, etc., que eu apliquei, e que eu gostaria que alguém reproduzisse isso, né? Então eu posso fazer um Workflow, eu deixo aquilo registrado, e uma pessoa que quiser reproduzir aquele processo que eu fiz, pode copiar o Workflow, pode fazer modificações, você pode testar. Hoje em dia, uma das abordagens que está bastante nessa linha também, são os notebooks, como o Jupyter, né? O Jupyter, não sei se daria pra classificar exatamente como o Workflow, ele é mais linear, né? Mas ele tem essa mesma ideia de que você pode reproduzir alguma coisa. Ele permite que você reuse, né? Que as pessoas reusem, que você documente aquilo que você está fazendo. Então eu já tinha mostrado que o Workflow tem essa ideia que eu tenho as atividades, que podem ser componentes que executam uma certa tarefa, por exemplo, e que de uma pra outra vai passando um recurso, né? Eu vou transitando. Então eu mostrei que a abordagem Dataflow, ela é muito usada quando você fala de Workflow, tá? Ele geralmente é representado dessa maneira aí, tá? Aí eu mostrei pra vocês o Warrant, né? E no Warrant, a gente viu que eu posso construir um Workflow e eu vou concatenando componentes pra fazer alguma coisa, né? Então, vamos agora pensar um pouquinho como é que funciona, né? Então a orquestração, ela se diferencia da coreografia porque ela tem sempre esse cara, né? Ele dá a ideia de que a orquestração tem um maestro lá, o cara, que coordena o processo. Esse cara que coordena o processo, ele não necessariamente é um Workflow, ele poderia ser um componente ou um cara que realmente faz, foi programado pra coordenar as ações. Mas é muito comum também eu ter a ideia de que eu posso usar um Workflow pra fazer esse tipo de orquestração. A ideia é que os componentes ou serviços ou seja lá o que vocês vão fazer, eles vão ter uma tendência a ter uma combinação entre coreografia e orquestração, tá? Você, e agora a gente vai fazer um pouco esse exercício. Você pode ter um componente ali que você desenvolveu internamente, que ele tem uma sequência de tarefas pré-definida que vai ser uma orquestração, mas componentes entre si podem conversar na forma de coreografia. Certo? A gente vai fazer um exercício disso aqui, né? Há muitos anos atrás, na época dos serviços web do W3C surgiram inclusive padrões pra essas coisas de orquestração e coreografia, né? Eu não sei o quanto esses padrões de fato evoluíram. Talvez como o próprio padrão de serviços do W3C ele foi substituído por coisas mais leves e vai ter uma aula que eu vou falar de serviços que eu vou mostrar isso, talvez esses padrões não tenham feito muito sucesso. Mas eu vou mostrar pra vocês que hoje em dia tem muitos sistemas que fazem esse processo de workflow. Só que eu queria antes de entrar nos sistemas mostrar a ideia do workflow do ponto de vista da modelagem. Por quê? Se você está desenhando uma composição de componentes você pode querer desenhar os seus componentes ali, legal, com os componentes mas até agora a gente tem lidado esses componentes de uma maneira que é como se cada componente soubesse como vai conversar com todos os outros. Então o componente A e às vezes acontece assim mesmo porque às vezes os componentes eles são pré-fabricados pra interagir de uma forma pré-definida e basta você interligar eles e eles vão funcionar. Mas muitas vezes não, muitas vezes os componentes eles podem eles podem interagir de formas diferentes e projetar essa interação entre eles pode ser parte da tarefa e muitas vezes quem faz isso é um workflow. O ML ele tem um padrão pra você desenhar workflows tá certo? E ele funciona mais ou menos assim ó o workflow ele começa começa com um start e aí ele vai executar certas atividades e termina com o end né então ele começa uma tarefa ali e termina nessas duas bolinhas que são o end cada ação ou cada atividade que executa alguma coisa vai ser executada vai ser representada por essa atividade com as bordas arredondadas tá certo? Isso é o que a gente chama de uma atividade são aquelas atividades do workflow né e quando eu tenho alguma coisa que transfere um conjunto de dados de uma ação pra outra e eu quero dar ênfase a esse conjunto de dados aquilo ali é um objeto tá certo? É o workflow ele tem uma coisa interessante que eu posso fazer um fork e um join certo? Fork e join funciona da seguinte maneira é ele vai ser usado quando eu quero fazer um split tem uma atividade que vai pra duas direções isso é um fork e quando junta é um join pra vocês entenderem um pouco melhor isso a gente vai fazer o seguinte eu pedi pra instalar na máquina de vocês o warranty vejam aí se vocês conseguem rodar o warranty abram aí pra ver se vocês conseguem rodar o warranty na verdade deve ser pelo menu agora eu acho que ele instalou no Linux se vocês estiverem no Windows vocês vão ter problema tem alguém vocês estão no mínimo? você está no mínimo? deixa eu ver bom então eu vou fazer aqui eu vou imaginar aqui com vocês e essa vai ser uma das tarefas que vocês vão desenvolver no lab que é o seguinte imagine que eu tenho um conjunto de dados aqui tá certo? então não eu vou pegar o CSV aqui tá certo? então eu quero importar um conjunto de dados aqui tudo bem? e vocês podem ampliar esse carinha aqui tá certo? tudo bem? bom eu vou eu vou fazer isso aqui com um conjunto de dados que é diferente do que vocês vão fazer agora pra depois vocês reproduzirem tá? então eu vou pegar um exemplo que eu fiz na aula passada tá? então na aula passada aquela aula que eu dei por conferência eu mostrei pra vocês um exemplo em que é deixa eu me lembrar aqui o exemplo eu acho que eu tenho ele pronto aqui é eu peguei o zumbi diet como exemplo tá? então vamos fazer aqui ó eu não sei se eu coloquei o zumbi diet pra vocês disponível lá no lab to learn tá? mas no component to learn eu não sei se tem o zumbi diet disponível eu acho que não né? não então vocês vão entrar nesse github.com santanque lab to learn eu acho que aqui tem e aqui em data oi 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 ah o data show tá travado deixa eu ver se tá aqui tá aqui então vocês vão entrar no github.com o santanque lab to learn e aqui nele vocês vão dentro dessa pasta data zumbi zumbi health tem esse zumbi diet tá? vocês vão baixar esse zumbi diet e a gente vai reproduzir aqui uma coisa que eu fiz na aula passada eu vou chegar aqui eu vou abrir esse zumbi diet então vocês vão ver que eu tenho aqui o zumbi diet certo e vocês lembram que tinha aquela história ah mas deixa eu ver esse aqui deixa eu ver se ele tem o eu não lembro se aqui ele tem um arquivo de treinamento e o de ah esse aqui ele não tem um arquivo de peraí gente é porque eu queria fazer eu coloquei em outro lugar eu acho né peraí deixa eu ver se tá nesse aqui não deixa eu ver onde é que tá esse zumbi diet aqui só um instantinho que eu vou ver em outro aqui eu vou ver em outro eu vou ver Ah, tá Deixa eu fazer o seguinte, gente Eu vou colocar pra vocês aí Um segundo arquivo também Eu vou colocar um arquivo também De predição Que aí vocês vão ter os dois arquivos Tá, então vocês baixaram Esse zumbi diet E Vocês Então vocês vão abrir aqui, ó O zumbi diet Tá E uma das coisas que a gente vai fazer Na hora que você abrir o zumbi diet aqui Que aparecer essa tela A gente vai classificar os dados A gente vai dizer quem são os dados categóricos Categóricos são aqueles tipos de dados Que entram numa certa categoria Eles podem ser Uma categoria específica Ou É Sim e não São categorias Então todos esses daqui Exceto Cupswater Desculpa Todos os dados Exceto Cupswater Eles são categóricos Você marca eles E clica com o botão direito E diz que são categóricos Tá Já Cupswater Você marca ele E diz que ele é numérico Bom Ele deve ter conseguido importar o arquivo Para você saber se ele importou Você clica no data table Conecta os dois E abre aí Aí ele vai mostrar a tabela inteira Tá vendo Tá vendo Bom Eu vou começar A fazer um exercício agora com vocês De pegar isso que eu estou fazendo no Orange E representar na forma de E representar na forma de O ML Então olha só Lá naquele template que eu dei pra vocês Eu acrescentei agora umas primitivas Para você desenhar componentes Tá certo Naquele template E eu vou pegar aqui E vou usar isso aqui Para fazer Um diagrama Do que a gente está fazendo agora Tá Então É Eu vou pegar aqui E vou dizer o seguinte Olha A gente vai começar O diagrama E a primeira ação que eu tenho Aqui Né Vai ser Essa ação de Eu posso dar um nome aqui Né Import Diet File Por exemplo Né Então Esse import Diet File Vai ser uma Action Que vai ser executada Por um componente Tá E aqui eu estou Representando ele Em O ML Tá vendo Eu vou conectar Esse cara Com esse cara Aqui Pra dizer que Eu comecei Importando Diet File Tá certo Bom A próxima ação Por exemplo Aqui É que eu quero mostrar Deixa eu Deixa eu dar os nomes Mesmo nome que eu vou usar lá CDF2 Ou clicar com o botão direito Você dá Rename Show Diet File Por exemplo Por exemplo Aí aqui Peraí que eu Na verdade eu peguei o original Né Peraí Aqui eu tenho um show Diet File Certo Então Eu posso pegar Essa conexão Aqui Eu posso fazer Uma conexão Aqui Entre esses dois Ah Ele já usou O mesmo do outro Que legal Ele que está Ficando mais inteligente Né Estão acompanhando Bom Só que agora Eu vou querer Usar esse conjunto De dados Para fazer um treinamento Lembra que eu usei Para treinar ele Para ele Dado o conjunto De coisas Deduzir Se era do norte Se era do sul Lembra disso Então a gente Então a gente vai Vai fazer Esse treinamento Tá certo Para isso Primeiro eu vou fazer Uma seleção De colunas Eu vou selecionar Colunas Aqui E eu vou dizer É que no meu Já está Ele lembrou Da última vez Onde vocês Não tem que fazer É Vocês tem que A coluna Region Vocês tem que Colocar aqui No target Eu não sei O de vocês Está aparecendo Tudo aqui No ignored Não né Eu acho Está aparecendo Tudo aqui Assim né Aí vocês vão Ter que pegar O region Jogar para cá Para o ignored Daqui Vocês jogam Para cá Para o target Para dizer Que no treinamento Ele vai aprender A decidir Qual é a região Baseada Nos hábitos Alimentares Tá Então Isso aqui Pode ser Um Define Target Daí Vocês devem Lembrar Que tem um Sistema De treinamento Né E a gente Treinou Uma árvore Não foi isso Então eu vou Conectar isso Aqui numa Árvore Certo E ele vai Usar isso Para É Não não Desculpa Eu fiz errado Eu vou Colocar Na verdade O Esse Predição Aqui E vou Ligar Esse Predição Esse é o Conjunto De dados E o modelo É uma Árvore Tá Então eu vou Conectar Esse cara Aqui Certo É isso Peraí Ah não Eu sempre Me confundo Não Não Né não Eu sempre Me confundo Porque tem duas formas De fazer isso No Orange Desculpa gente Era do jeito Que eu tava Fazendo mesmo Era do jeito Que eu tava Fazendo mesmo Você injeta Esse cara Você conecta Esse cara Na árvore Aí ele vai Treinar a árvore Tá certo Então Deixa eu mostrar Aqui ó É Deixa eu Mostrar aqui Aqui eu vou Botar Learn É Learn A tree Eu vou botar Aqui Tá Então aqui Agora eu tenho Um problema Né Porque esse Import Diet File Ele tá Indo pra duas Outras Atividades Uma Que é Show Diet File E a outra Que é O da O da Do treinamento Tá Então na prática O que eu faço É o seguinte Ao invés de fazer Uma seta direta Assim O que eu vou Fazer é um fork Tá Toda vez que eu faço O fork Eu É Eu tô dizendo Pra ele Que ele não vai Escolher Ele vai Pras duas Direções Simultaneamente Tá Então por exemplo Aqui no orange Ele não escolhe Ou este Ou este Ele vai Pros dois Ele manda O conjunto De dados Pros dois Em paralelo Isso é um fork Tá Então o fork Ele vai fazer isso Eu tô mandando Pro show Diet File E eu também Tô mandando Para o É Eu também Tô mandando Pro define Target Que é este Aqui E Daqui Eu tô mandando Pro learn Tree Então É Olha só Gente Eu vou montando Aqui né O meu Workflow De acordo Com O que tá Aqui né Vocês estão vendo Que eu tô usando Esse modelo Do ML Aí Tá certo Aí Nesse modelo Do ML Eu vou pegar Um outro arquivo É Se vocês Atualizarem Lá O Zombie Se vocês Derem uma atualizada Deixa eu ver Se foi Meu Commit Pra lá Deve ter Ido Deixa eu ver Não Eu tô no lugar Errado Desculpa É aqui Não É no É no Lab to learn Deixa eu ir lá No lab to learn Agora tem um Zombie Health Predict Tá vendo Vocês vão baixar Esse Zombie Health Predict É um Outro Arquivo Que a gente Vai importar Aqui Que são Os dados Que eu vou Tentar Predizer Então Vocês vão Abrir Esse Zombie Health Predict Aqui Zombie Diet Predict Esses Dados Eles vão Ser Categorizados Da mesma Maneira Que o Outro Tudo é Categórico Menos o Cups of Water Que é Numérico Tá certo Daí O que vocês vão Fazer Também Esse Vai ter Que ter Um Define Target E agora A gente Vai ter Que fazer O Preditor O Preditor É Esse Cara Aqui Baseado Na Árvore Ah Esse Define Target Ele tem Que ser Igual O Outro Tá Gente Peraí Deu Eu fiz Alguma Coisa Errada Aqui Ué Eu não Peguei O Zombie Diet Predict Não Eu vou Chamar De Import Test File Tá Então A Ideia Básica Aqui É Que Esse Cara Vai Tentar Predizer Olha Esse Test File Ele Tem Os Dados De Teste Né Então Ele Vai Tentar Predizer Baseado Nesses Dados De Teste Lembra Que Eu Mostrei Isso Para Vocês Fork Aqui No Start Também Tá Vai ter Que Ter Um Fork Aqui Também Porque Logo No Começo Eu Vou Começar Fazendo Duas Coisas Em Paralelo Tá Eu Vou Começar Importando O Diet File Né E Eu Vou Importar Em Paralelo O Test File Certo E Eu Também Vou Dar Um Define Target Para O Test File Bom Aqui O Que Eu Posso Fazer Se Eu Quiser Para Não Ficar Tudo Muito Junto É Que Eu Tenho A Liberdade De Alargar Mais Esse Carinha Aqui Tá Gente Você Pode Ser Da Largura Que Você Quiser Tá Eu Vou Largar Mais Esse Cara Que Aí Fica Mais Fácil Né Lidar Com Ele Eu Não Tô Fazendo Negócio Bonitinho Não Eu Tô Mais Ou Menos Né Então Eu Dei Import Test File Aí Eu Vou Ligar O Test File Ele Parou De Querer Deduzir Qual É O Tipo De Conexão Né Com Outro Target E Agora Eu Quero Perguntar Para Vocês O Seguinte Como É Que Eu Resolvo Aqui Agora Isso Aqui Ó Que Esses Dois Se Juntam Para Fazer Esses Predictions Aqui Quem É Que Me Diz Aqui Nesse Workflow Como É Que Eu Represento Que Os Dois Se Juntam Para Fazer O Prediction Hã É O Join É Esse Cara Aqui Né Então Eu Vou Usar Esse Cara Note Esse Cara Ele Ele Significa Que Eu Vou Esperar Os Dois Caras Chegarem Certo Eu Vou Esperar Os Dois Caras Chegarem Para Poder Seguir Adiante Isso É O Join Tá Então Eu Vou Esperar Chegar Esse Cara E Esse Cara Aqui E Aí Quando Os Dois Chegarem Eu Entro No Predict Tá Vendo Então Aqui Eu Usei Essa Representação Do ML Né Aí Você Diz Assim Mas André Qual a Diferença Entre Fork Join E Decision Emerge O Decision Emerge O Decision São Alternativas Então Ele Não Vai Para Todas Ao Mesmo Tempo Existe Algum Critério Que Vai Fazer Ele Selecionar Qual O Caminho Que Ele Vai Tá Certo O Merge É O Contrário Do Decision Porque Note O Join Ele Espera Todo Mundo Só Quando Todo Mundo Chegar Ele Vai Certo É O Join O Merge Não É Assim O Merge Basta Alguém Chegar Ali Que Ele Já Segue Adiante Para Fazer O Que Tiver Que Ser Feito Ele Não Espera Chegar Tá Então Note Que A Diferença Aqui É O Seguinte Por exemplo Aqui Ele Só Vai Fazer O Predict Quando Chegar Os Dois Ele Não Vai Se De 1 Chegar Ele Não Vai Fazer Nada Então Isso Aqui É O Que A Gente Chama De Join Isso Aqui É O Que A Chama De Join Ele Espera Os Dois Chegarem E Faz O Merge Ele Não Espera O Merge Ele Vai Chegou 1 Ele Entra E Segue Então Do Mesmo Jeito Que Eu Mostrei Para Vocês Esse Workflow Fazendo Análise De Dados Você Pode Ter Esse Workflow Para Um Pedido Por Exemplo Note Que Aqui Eu Estou Fazendo Assim Recebi Um Pedido Tá Aí Você Está Vendo Que Aqui Isso Aqui Não É Não É É Um Fork Isso É Um Decision Tá Decision Quer dizer Que Ou ele Vai Para Cá Ou Ele Vai Para Cá E Aí Aqui Tem A Regra O Pedido Foi Aceito Ele Vem Para Cá O Pedido Foi Rejeitado Ele Vem Para Cá Fecha O Pedido E Encerra Tá Vendo Então Uma Coisa Que A Gente Não Fez No Nosso Mas Tem Que Ter Sempre É Que Você Tem Que Ter No Final De Tudo Você Fez O Predict E Aí Você Vai Ter Que Ter O Lugar Onde Você Encerra Você Sabe Que O Workflow Termina Tá Vendo Opa Eu Não Trouxe Ele Completo Então Você Tem Que Ter Esse Cara Que Você Diz Terminou Aqui Tá Vendo Você Tem Que Ter Esse Cara Esse Cara É Obrigatório Que É O Estado Final Ele Tem Que Terminar No Lugar Então Aqui No Exemplo Que Eu Estou Mostrando Ele Tá Fazendo Isso Se For Rejeitado Ele Vem Pra Cá E Da Que Termina Ele Fecha A Orden Termina Note Que Esse Cara Aqui Ele Pode Vim Por Aqui Ou Pode Vim Por Aqui Ele Não Espera Os Dois Chegarem Tá Certo Bom Se For Aceito Ele Vai Preencher O Pedido E Note Que Aqui Agora Ele Separou Em Dois Caminhos Por Um Lado Ele Vai Fazer Toda Parte De Entrega Do Pedido Do Outro Lado Em Paralelo Com Isso Ele Vai Processar O Pagamento Vai Metir A Nota Fiscal Note Que Ele Mostra Essa Caixinha Só Quando Ele Quer Destacar Algum Tipo De Dado Que Ele Que Que É Dado Tá Vendo Mas Quando Ele Quer Destacar Algum Artefato Algum Documento Específico Pra Você Ter Clareza Que Tem Aquele Documento Você Pode Destacar Aqui Tá Vendo Então Ele Tá Dizendo Que Ele Gerou Um Pedido Aqui E Esse Pedido Vai Ser Feito Pagamento Ele Aceita O Pagamento E Somente Quando As Duas Coisas Estiverem Ok Ele Vai Fechar O Pedido Então Esse É Um Workflow Tá Vendo Aqui É Então Esse Aqui Não Esse Aqui É Mostrando Que Eu Posso Fazer Workflows Complexes Mas Esse Workflow Aqui É De Uma Outra Coisa Que Eu Vou Mostrar Então Eu Já Tinha Mencionado Numa Aula Anterior Que Você Pode Ter Um Barramento Na Sua Organização E Esse Barramento Pode Ter Pode Ser Gerenciado Existe Um Negócio Chamado Enterprise Service Bus Onde Você Tem Vários Serviços Tem Padrões Pra Você Fazer Esse Barramento E Você Pode Ter Um Workflow Que Gerencia Esse Tipo De Coisa Por Existe O Apache Airflow O Apache Airflow Ele Ele Faz Esse Tipo De Coisa Ele Gerencia Um Barramento É De Mensagem Um Barramento De Workflow Não Desculpa O Apache Airflow Ele serve Pra você Fazer Workflows Né Diferente Do Orange Ele é Genérico Ele está Considerando Que você pode Ter vários Tipos De serviços Que você Pode Coordenar Para Fazer Alguma Coisa Alguém Me falou Na aula Passada Que usou Esse Eu acho Que foi Esse Microsoft Power Automate Tinha alguém Que tinha Falado Isso Alguém Usou Um Produto Da Microsoft Workflow Teve Alguém É Outro É Integration Service Tá Eu Não Lembrava O nome Eu fui Ver Quem É Que Tem Da Microsoft Ele Usa Um Produto De Workflow Da Microsoft Para Integrar Coisas Mas Esse Power Automate Também É Interessante Né Porque Você Vai Ver Que Ele Tem Um Serviço Workflow Aqui Tem Uma Ilustração Interessante Mostrando Que Você Pode Inclusive Usar Serviços Outros Tipos De Serviços Da Microsoft E Você Pode Integrar No Pipeline Onde Por Exemplo Vai Ter Alguém Que Vai Ter Que Entrar No Formulário Vai Ter Que Aprovar Alguma Coisa Por Exemplo Né Isso Pode Ter Empresas Existe Uma Área Muito Forte De Workflows Científicos Por Exemplo Taverna É Um Produto Que Serve Eles Reproduzem Experimentos Científicos Em Etapas Né É O Cara Vai Mostrando Como Foi Que Ele Foi Passo A Passo Construindo O Experimento Científico É Meio Parecido Com O Que A Acabou De Fazer Com Orange Só Que O Taverna Ele É Mais Genérico Né Ele Tem Várias Um conjunto De Várias Ferramentas Que Permitem Você Fazer O Que Chama De Proveniência Tem O Player Ele Tem Todo O Ecosistema Em Torno Dele Pra Você Fazer Coisas Né E Ele Tem Um Ambiente Chamado My Experiment Onde As Pessoas Compartilham Workflows Dizem O que Aquele Workflow Faz E Compartilham Tá Vist Trails É Um Outro Que Faz Isso Cientificamente Kepler Também Faz Isso Cientificamente Né São Workflows Científicos A Gente Viu O Orange O ECA Também Trabalha Workflows Pra Análise De Dados Esse Canime Também Faz Isso Então Tem Vários Workflows Que Fazem Isso Né Que Permitem Que Você Faça Isso Cientificamente Bom Essa Parte Eu Vou Pular Agora Bom A Segunda Parte Do Lab Eu Botei Ela Agora Aí Vocês Podem Dar Um Reload Aí Na Especificação Vai Aparecer A Tarefa 2 Que Ela Não Estava Aí Deixa eu ver O Que Eu Quero Que Vocês Façam É O Seguinte Tem Tem Um Arquivo De Dados Essa Tarefa É Uma Tarefa Bem Fácil Porque Ela Vai Ser Muito Parecida Com O Que Vocês Fizeram Até Agora Tá Certo Tem Um Arquivo De Dados Que Eu Coloquei Nessa Pasta Aí É Você Consegue Por Aqui Ó Chamado Products Negotiated Tá Vendo Esse CSV Aqui Então Esse Arquivo De Dados Dentro Daquele Cenário De Que Tem Pessoas Que Estão Interessadas Em Produtos E Tem É Fornecedores Oferecendo Produtos E Eu Tinha Na Na Aula Passada Preciso Pra Vocês Fazer Uma Espécie De Recomendação E Que Dados Vocês Usariam Etc A Gente Ainda Vai Tomar Isso Mas Você Imagina Que Eu Tenho Um Conjunto De Dados Que É Assim Pra Cada Produto Eu Tenho Dez Transações Que Aconteceram Com Esse Produto Isso Aqui Não Tá Perfeito Tá Deixa Eu Tive Fazer Isso Meio Com Mas Aí Tem Um Preço Quanto Caracobro De Frete Quantos Dias Pra Entregar E O Ranqueamento Né Então É Aquele Lá De Cima Foi Preferido Esse Foi O Último Lugar E Aqui Tem Os Dados Levaram Ele Pra Decisão Tá Certo Então O que Eu Estou Sugerindo É Que Você Imagine No Orange Né Tente Usar Esses Dados Pra Recomendar Alguma Coisa Você Vai Pensar O que Você Quer Recomendar Fazer Algum Tipo De Recomendação Com Esses Dados Tá Certo E Eu Quero Que Você Transforme Esse Workflow Em ML Como A gente Fez Aqui Na Sala Tá Do Mesmo Jeito Você Vai Seguir Lá Vai Pegar O ML Vai Montar Esse Workflow Em ML Tá Certo Alguma Dúvida Tá Tá